Estes são os itens do pedido 1761 do Laerte de Unaí, Minas Gerais, que está levando os seguintes itens. 85057 é upgrade, espuma do filtro de ar para o automodelo baja. Item novo, zerinho, verificado, conferido. Está levando também o item 630013, é a bateria de 4.500 mAh, 6V, é uma bateria NIMH. Note detalhes, é uma bateria nova, original. Compatível com o automodelo baja, escalão por 5, gasolina. 5B, 5T, HPI, Rovan, Kimmotor ou similares. Está levando também o item 95051, é a mola de 8000 RPM, mola da embreagem. São todos produtos novos, conferidos, verificados. Está levando também o item 67087, são duas coifas de eixo da suspensão, novinhas, fazem parte do pedido 1761. Está levando também os itens 85004 e 85005, que são kit braço de suspensão frontal e traseira. Essa aqui é a frontal, são duas peças, novíssimas, item conferido, em perfeito estado, é só instalar e utilizar. E o item 85005, são as peças traseiras, também conferidas, verificadas, itens novos, originais, perfeitamente funcionais, é só instalar e usar. Eu vou virar esses itens aqui para mostrar o outro lado. Então está aqui. Então está aí. Pedido 1761 do Laerte de Unaí, Minas Gerais. Um grande abraço.